Uau! Olha só! Tudo tão grande! Isso é chefe! Oh, não! Nossa, ela vai colocar farinha em mim! Ei, cuidado! O que que é isso? Linda! Nossa, essas balas vêm até mim! Nossa, que coisa! Quase me esmagou! Vovó? Oh, não! Ela tá colocando garrafa em mim! Não! Ups! Eu tô viva? Tá tudo bem? Jessa, acho que você dormiu! Ah, isso foi um sonho! Ok! Então não vamos perder tempo e vamos começar nosso challenge! Eu quero comer esses waffles! O quê? Ah, waffles! Fácil demais! Cuidado! Aqui! Ficaram com medo, né? Mas vamos começar! Vou pegar a tigela, farinha, leite e ovos. Vou colocar farinha na tigela e depois vou quebrar dois ovos. Vou colocar leite e agora tudo isso vou misturar bem. E isso é o ciclo passado, vovó. Eu vou fazer um mixer profissional para amassar. Ingredientes são os mesmos. Farinha, leite e, claro, que ovos. Vamos colocar todos os ingredientes aqui na minha máquina. Depois vou tampar e vamos misturar tudo. Maravilha! Agora vamos colocar tudo isso na máquina e olha só que dosagem perfeita. E agora vou colocar M&M's. Maravilha! Podemos apresentar. Ah, que isso! E eu vou conseguir fazer da maneira antiga. Vou pegar aqui a massa e vou colocar na máquina. Tá ficando nada mal. Aqui, minha geleia de cereja. Ups! Não tô conseguindo abrir. Pensa, vovó, como vamos abrir. Ah, exatamente. Eu vou precisar... A fita. Vou colocar aqui na tampa e agora vou puxar. Nossa! A vovó tem seus próprios lifehacks. Agora vou querer isso. Vou pegar geleia. E com cuidado vou colocar as gotinhas aqui no waffle. Tá ficando bonitinho. Podemos fritar. Oh, que barulho é esse? Aqui, pegue! Nossa, que legal! Eu vou conseguir fazer agora de biscoito. Alto! Desculpe. Bom, agora vou precisar da Nutella. Mal posso esperar pra provar. Hum, que gostoso. É muito doce. E agora biscoitos Oreo e leite. Vou misturar aqui na lata da Nutella. Vou fechar. Vou fechar. Vou sacudir. E vou colocar essa massa de chocolate na máquina. Hum, bem feito. Oh, meu waffle tá pronto. Que aroma! Tá na hora de colocar no prato e vamos decorar. Hum, com xaro que vai ficar bem harmonizado com o waffle. Tão apetitoso! Hum, e meu waffle também tá pronto. Vamos ver? Hum, não tô conseguindo tirar. Ficou preso? Venha cá, waffle. Ah, sim. Bem feito. E agora vou fazer mais. Vou colocar a massa e vamos fritar. E o que a vovó tem? Oh, e meu waffle também tá pronto. O aroma tá perfeito. E tão apetitoso. Só falta colocar açúcar e vai ser ideal. Uhul, mais um waffle tá pronto. E agora vou adicionar aqui chantilly bastante. E pra mim um pouquinho. Hum. Agora vou tampar com o segundo waffle e depois chocolates. Só preciso derretir com ferro. Alguns segundos. E chocolate líquido tá pronto. E agora eu vou fazer uma placa de chocolate. Agora de leite e depois chocolate branco. Com isso eu vou decorar as letras. Vou colocar por cima e meu waffle de Oreo tá pronto. Olha que lindo. Ups, tá todo mundo pronto? Já está na hora de provar. Uau, tem tanta coisa. Vou começar com isso. Ups. O que que é isso? Tão duro. Um moço? Nossa. Quase quebrei meu dente. Não, isso eu não vou comer. Vou comer do arco-íris. Hum. Gostei. Uau. Uau. Uau, waffle Oreo. Nossa, que legal. É tão gostoso. E nessa rodada, waffle Oreo ganha. Nossa, incrível. Meu waffle. Que legal. E agora eu quero cake pops. Vão conseguir? Fácil. Isso é pra mim. Antes de tudo, eu vou precisar chocolate branco, que eu vou colocar na panela. Vamos ligar fogo. E aqui, importante, sempre mexer pra não queimar chocolate. É isso que eu preciso. Depois, eu vou pegar queijo e vou colocar na tigela. Depois, vou adicionar chocolate branco e vou misturar com o mixer. Maravilha. E agora, com espátula, vou colocar aqui no saco de confeteiro. Vou colocar com creme até final. Ideal. Depois, vou colocar creme em formas especiais. E vou tampar com segunda parte. Vamos colocar aqui os palitos e vamos colocar na geladeira. Isso precisa que creme fique bem durinho. Ficam aqui um pouco, meus fofos. E aqui, minhas bagas frescas. Vou pegar a cereja, mas vamos tirar o caroço. Oh, exatamente. Com agulha, eu vou tirá-lo. Oh, como é fácil. E agora, vou tirar os caroços do resto. Maravilha. E agora, vamos derreter chocolate. Acho que vou queimar aqui. É isso que precisa. E claro, vamos misturar pra chocolate não queimar. E em vez dos palitos, eu vou utilizar os palitos de crochê. Eu vou colocar cereja e vou colocar no chocolate. Ah, que apetitoso tá ficando. Que lindo. Bom, se é preciso palitos, eu vou pegar do chupa-chups. Preciso comer caramelo. Mas com isso, eu sei lidar. E aqui, Kinder Surpresa. Isso que é preciso. Vou tirar papel alumínio. E os palitos estão prontos. Vou colocar aqui no ovo de chocolate. Meus cake pops já estão prontos. Preciso decorar. Com chantilly, eu vou fazer um chapeuzinho gostoso. E claro, xaropes. Cada cake pops vai ter a cor diferente. Que legal que inventei. Muito bom. Bom, chegou. Tirar o creme da geladeira. Tô sentindo esse aroma. Vamos ver? Oh, sim. Forma ideal. Decoração já preparei. Eu sei que Jess gosta das princesas. Então, com um saco de confeiteiro, eu vou fazer essa decoração. Vou colocar aqui e aqui, vou botar a princesa. Voilá. Cinco princesas de vestidos diferentes. E todas são tão bonitas e diferentes. Que barulho é esse? Vamos cortar. Aqui, nozes. E agora, vou decorar com farelo de nozes. Isso que é preciso. Jess, pode provar. Uau! Tudo tão bonito. Vou começar com esses ovos de chocolate. Hum, que gostoso esse creme. Vamos morder? Uau! Dentro tem brinquedo. Vamos ver? Anel com um coelhinho. Que fofo. Olha só. Agora, eu tenho coleção desses anéis. Vou colocar todos. Nossa, tá tão estilosa de enlouquecer. Bom, agora eu vou provar o que vovô preparou. Ai, que gostoso. Oh, e dentro tem cereja. Legal. Nossa, isso são princesas. Eu amo. E vestidos tão bonitos. Eu vou começar com isso. Vou prová-lo. Oh, que creme gostoso. Nossa, quem vai ganhar? Tudo é tão gostoso. Mas acho que o chefe ganha. Princesas, isso é demais. Obrigada, Jess. Que você avaliou meu esforço. E agora eu quero uma lasanha de verdade italiana. Vamos. Um, dois, três. Go, go, go! Antes de tudo, eu vou peneirar a farinha para a massa. Depois, eu vou fazer um buraquinho e vou quebrar dois ovos. Mexo bem para não ter durinhos. Agora eu vou pegar a faca e vou recortar a massa em partes iguais. Cada pedaço eu vou colocar corante. Quero que fique colorido. Assim. Cinco cores. Maravilha. Chegou o tempo para utilizar a máquina para pasta. Eu vou pegar um pedacinho e vou passar aqui. Assim fica... Despressura igual. E assim com todos os pedaços. Ufa! Nada fácil. Agora vou recortar. Retangular com slider. Vou tirar tudo. E pronto. Depois vou pegar o liquidificador. Vou colocar queijo. E vou misturar. Vou cortar em cinco pedaços iguais e vou colocar corante. Nossa! Esse queijo fica muito original. Importante é misturar bem. Vamos montar a lasanha. Aqui o prato especial. Então camada de massa, queijo, mais um pouco. Vamos terminar todos os ingredientes. E por cima eu vou colocar queijo de todas as cores. Como sempre, ideal. Está na hora de colocar no forno. Vamos colocar lasanha dentro. Vou fazer fogo com esse fósforo. E vou fechar a tampa e vamos esperar. Olha só. Lifehack da vovó. Que queijo não cair quando eu vou ralar. Eu vou colocar no saco. Hum, não é fácil esse trabalho. Mas acho que é suficiente. E agora eu vou pegar as folhas pra lasanha. Eu vou colocar em forma. E por cima vou colocar queijo. E agora chegou o tempo. Aqui eu vou fazer... Carne moída. Bem na lasanha. Isso que eu preciso. Vou continuar colocando as camadas. E por cima vou colocar... Um suco de tomate. Sim, isso que eu preciso. Só falta colocar no forno. Importante colocar a temperatura certa. Oh, e por que não vou utilizar chips? Eu vou colocar aqui na frigideira. E vou colocar ketchup por cima. Vou adicionar cheetos. E molho de queijo por cima. Como é legal. O que que eu vou adicionar mais? Ah, exatamente. Dohritos. E uma eu posso provar. Oh, que picante. Vou colocar mais queijo pra não ficar tão picante. Vou tampar. Ah, não tô conseguindo. Ups. Acho que queijo colou. Mas tudo bem. Vou cortar com tesoura. Ah, fácil. Nossa, que horror. Mas tudo bem. Minha lasanha tá pronta. Vou decorar com verduras. E vamos apresentar. Belíssimo. Oh, que aroma. Vou colocar aqui. Jess pode provar. Hum, tudo tão diferente. Vou começar com arco-íris. E aqui o garfo. Preciso da faca também. Vou cortar um pedaço. Uau, como é legal. Vamos provar. Oh, sim. Surreal, gostoso. Bom, agora vou provar a lasanha da vovó. Vou pegar um pedacinho. Uau. Nossa, tão quentinho. Vamos provar. Uau. Nossa, delícia. Tão gostoso. Isso que quer? Um churro bom. Vamos provar? Ah, como é picante. Preciso beber alguma coisa. Uf, a lasanha da vovó me ajudou. E essa lasanha é mais gostosa. Essa é Vitória. Eu ganhei. Uh, eu ganhei. Obrigada. Você é a melhor neta, Jess. Se inscreve no Multidoo Challenge. Com nossos heróis, você sempre vai ficar animado. Fique conosco. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.